O altar da fuma é dano e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi móis É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi móis Tô protegido, tô calçado, tô liberto, só não dá pra ficar quieto Hoje aqui nesse lugar tem muito fogo, muita glória e muito som Das a viva do altar, invete o meu coração Fica ligado meu irmão nesse mistério, hoje aqui o caso é sério, é poder e é unção Fica ligado meu irmão nesse mistério, hoje aqui o caso é sério, é poder e é unção O altar da fuma é dano e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi móis É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi móis É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés É que esse fogo vem da parte do meu pai, ele é um bom sinai que um dia foi móis É que esse fogo vem da parte do meu pai, ele é um bom sinai que um dia foi móis É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi móis É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés É que o altar da fuma é dano e está queimando meus pés Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Tirou água da rocha, desmachado pro ar Criou o céu e a terra, Jesus, ele criou o mar Ele é quem tem poder, não existe homem igual Ele é quem faz o bem, tem poder, ele faz E apreender o mar Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Jesus, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Esse é o Deus que faz milagre Aleluia Fez a chegada e a despedida Quando chega a morte, Jesus, ele traz a vida Quando chega a tristeza, ele traz alegria Ele é quem tem poder pra fazer acontecer Por desperdício, sinais e maravilhas E milagre todo dia Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Jesus Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Mas, ele é quem tem poder pra fazer muito mais Criou o homem Criou a mulher Ele faz milagre, Jesus Quando encontra a fé Ele tem poder Porque ele é Deus A morte não lhe suportou E quando ele ressuscitou A morte morreu Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Jesus Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Jesus, ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz, faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais, faz Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Ele é quem tem poder pra fazer muito mais Jesus! Jesus! O inimigo não tem vez Eu cheguei primeiro e a vitória eu alcancei Não adianta, o inimigo não tem vez O inimigo vive lutando pra querer me acompanhar Sou protegido pelo anjo que me traz este lugar Este lugar é o lugar da benção, é bom demais este lugar Deus me leva pra outro lado, o inimigo fica atrapalhado E não consegue me acompanhar Eu cheguei primeiro e a vitória eu alcancei Não adianta, o inimigo não tem vez Eu cheguei primeiro e a vitória eu alcancei Não adianta, o inimigo não tem vez O inimigo vive lutando pra tirar minha esperança Sou protegido pelos anjos que faz a minha segurança Dia em noite, dia em noite, dia Faça frio ou faça calor O inimigo não tem vez O inimigo não tem vez Eu cheguei primeiro e a vitória eu alcancei Não adianta, o inimigo não tem vez Eu cheguei primeiro e a vitória eu alcancei Não adianta, o inimigo não tem vez Eu cheguei primeiro e a vitória eu alcancei Não adianta, o inimigo não tem vez Não tem não Vai saindo, vai saindo, todo mundo Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus que eu te expulso E tomo posse da vitória Vai saindo, vai saindo, todo mundo Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus que eu te expulso E tomo posse da vitória Todo crente pode ter Autoridade e poder E é no nome de Jesus Faz o mal desaparecer A inveja e a maldade Não abalam a minha fé Deus tá me abençoando Mas eles tão criticando Duvidando com certeza São parente, são parente do tomão Vai saindo, vai saindo, todo mundo Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus que eu te expulso E tomo posse da vitória Vai saindo, vai saindo, todo mundo Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus que eu te expulso E tomo posse da vitória Foi Deus que me escolheu Eu sei que eu não merecia Hoje eu sigo cantando Transmitindo alegria Eu sou um abençoado Abençoado total É por isso que eu canto No nome de Jesus Vai saindo, vai saindo Vai saindo, vai saindo, todo mundo Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus que eu te expulso E tomo posse da vitória Vai saindo, vai saindo, todo mundo Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus que eu te expulso E tomo posse da vitória Fecha, fecha, Senhor Fecha a boca do leão Não deixa que ele se levante Responde a minha oração Mas fecha, fecha, Senhor Fecha a boca do leão Não deixa que ele se levante Responde a minha oração Ele só faz ameaça Pra querer me enganar Mas ele sabe, eu tenho coragem Eu vou pra cima, eu vou dar Em nome de Jesus Eu sou mais que vencedor É por isso que eu canto inspirado Ele tá amarrado Em nome do Senhor Mas fecha, fecha, Senhor Fecha a boca do leão Não deixa que ele se levante Responde a minha oração Mas fecha, fecha, Senhor Fecha a boca do leão Não deixa que ele se levante Responde a minha oração Ele está um bajemado Ele está derrotado Ele está evisivo Pra mim ele é um gigante caído E não tem pra onde se mexer E se ele se mexer E se ele se mexe Eu não tenho medo Ele não ganha Não adianta Ele apanha No nome de Jesus Não tem poder Mas fecha, fecha, Senhor Fecha a boca do leão Não deixa que ele se levante Responde a minha oração Mas fecha, fecha, Senhor Fecha a boca do leão Não deixa que ele se levante Responde a minha oração Ele está um bajemado Ele está derrotado Ele está evisivo Pra mim ele é um gigante caído E não tem pra onde se mexer E se ele se mexer Eu não tenho medo Ele não ganha Não adianta Ele apanha No nome de Jesus Não tem poder Mas fecha, fecha, Senhor Fecha a boca do leão Não deixa que ele se levante Responde a minha oração Mas fecha, fecha, Senhor Fecha a boca do leão Não deixa que ele se levante Responde a minha oração Não deixa que ele se levante Responde a minha oração A minha alegria está no Criador É o Deus de sempre Ele nunca falhou É o meu braço forte É o meu general Em todas as batalhas Ele é quem vence o mal Dessa vez Ele é poder Criou o mundo Incluindo você Dessa vez Jesus é demais Conseguei O príncipe da paz Dessa vez Jesus é poder Jesus é poder Criou o mundo Incluindo você Dessa vez Jesus é demais Conseguei O príncipe da paz Vitória Vitória Atrás de vitória Todo mundo Dá glória Aplaudindo ao Senhor É Deus O eterno Pai Em subida A paz Foi quem nos criou Vitória Atrás de vitória De todo mundo Dá glória Aplaudindo ao Senhor É Deus O eterno Pai O príncipe A paz Foi quem nos criou A minha alegria Foi ele quem deu Não me deixa só Abrausos pra Deus E quando estou triste Ele vem me alegrar E se estou chorando Ele vem me consolar Dessa vez Jesus é poder Criou o mundo Incluindo você Dessa vez Jesus é demais Conseguei O príncipe da paz Vitória Atrás de vitória Todo mundo Todo mundo Dá glória Aplaudindo ao Senhor É Deus O eterno Pai O príncipe O da paz Foi quem nos criou Vitória Atrás de vitória Todo mundo Dá glória Aplaudindo ao Senhor É Deus O eterno Pai O príncipe O príncipe Da paz O príncipe Foi quem nos criou Todo mundo Dá glória Aplaudindo ao Senhor É Deus O eterno Pai O príncipe Da paz Foi quem nos criou Criou Como é lindo Trabalhar O oleiro Na olaria Como é lindo Trabalhar O oleiro Na olaria Eu e você Somos um passo Foi Deus Que nos fez um dia Eu e você Somos um passo Foi Deus Que nos fez um dia Mas como é lindo Trabalhar O oleiro Na olaria Como é lindo Trabalhar No oleiro Na olaria Eu e você Somos um passo Foi Deus Que nos fez um dia Mas tem que ter lenha Tem que ter fogo Tem que ter água Tem que ter barro Pra se o vaso começar E depois que o vaso tá pronto Ao oleiro elevado Mesmo por ele sendo aprovado Aí então se pode se usar Mas como é lindo trabalhar No oleiro na holgaria Como é lindo trabalhar No oleiro na holgaria Eu e você somos um vaso Foi Deus que nos fez um dia Eu e você somos um vaso Foi Deus que nos fez um dia Ele pega o homem que é barro Esquecido, amassado e todo entomilhado Fala filho eu vou te usar Dá um banho de misericórdia Passa o sangue, sangue e carmesim Em seguida a merda ou o pecado Está pronto um vaso Deus faz é assim Mas como é lindo trabalhar No oleiro na holgaria Como é lindo trabalhar No oleiro na holgaria Eu e você somos um vaso Foi Deus que nos fez um dia Eu e você somos um vaso Foi Deus que nos fez um dia Mas como é lindo trabalhar No oleiro na holgaria Como é lindo trabalhar No oleiro na holgaria Eu e você somos um vaso Foi Deus que nos fez um dia, eu e você são meus passos, foi Deus que nos fez um dia. Foi Deus que nos fez um dia, eu e você são meus passos, foi Deus que nos fez um dia, eu e você são meus passos, foi Deus que nos fez um dia. Ele acalma o vento e abre o mar, quem tem promessa não pode morrer. Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, Deus presente nunca falha e o milagre aconteceu. Daniel lá na cova dos neões, Deus ouviu suas orações e Daniel não morreu. Se você tem promessa de Deus, vai dormir tranquilo, Deus tá trabalhando, cuidando teus filhos e o milagre vai acontecer. Deus prometeu, ele é fiel, ele não vai falhar, ele acalma o vento e abre o mar, quem tem promessa não pode morrer. Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, Deus presente nunca falha e o milagre aconteceu. Daniel lá na cova dos neões, Deus ouviu suas orações e Daniel não morreu. Paulo e Silas na prisão, quando moravam, Deus do céu lhe escutavam e o milagre aconteceu. E de repente as cadeias se abriram, Paulo e Silas saíram, foi a promessa de Deus. Pra tudo Deus tem uma porta de escape e Abraão, ele pede Isaac e Abraão lhe deu. Abraão se preparava, tinha pressa, mas Isaac era promessa e por isto não morreu. Sim, você tem promessa de Deus, vai durmo e tranquilo, Deus tá trabalhando, cuidando teus filhos e o milagre vai acontecer. Deus prometeu, ele é fiel, ele não vai falhar, ele acalma o vento e abre o mar, quem tem promessa não pode morrer. Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, Deus presente nunca falha e o milagre aconteceu. Daniel lá na cova dos leões, Deus ouviu suas orações e Daniel não morreu. A CIDADE NO BRASIL Pai, meu herói, já faz tanto tempo, no meu pensamento, lembro sua voz, sua voz. Pai, deixaste escrito a sua história, ficou gravada na memória de todos nós, de todos nós. Andei, me transportei, fui na estrada da lembrança, parei e vivi quando criança, amado e protegido por você. Corri pra ver, o seu retrato na montura da parede, chorando, repeti por várias vezes, pai, que saudade de você. Pai, quero te dizer, mesmo você não estando aqui, para ouvir a minha voz. Pai, você foi um soldado, um guerreiro, um herói, um herói, um amigo, um amigo de todas as horas, de todos os momentos. Pai, você foi um soldado, um guerreiro, um herói, um lutador, lutaste pela vida e contra a dor, mas não deu, dependeu de Deus e ele te levou. Pai, sou teu fruto, sou lembrança, faço parte, sou herança, que um dia você deixou. Aqui, vou seguindo e vou cantando, sou um eterno cantador. Andei, me transportei, fui na estrada da lembrança, parei e vivi quando criança, amado e protegido por você. Corre pra ver, o teu retrato na montura da parede, chorando, repeti por várias vezes, pai, que saudade de você. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Tem a dor, Jesus, tem a dor, Jesus, tem a dor, Senhor, prepare e leva aquele crente. Ele tem que falar a dor.